Jesus disse a seus discípulos, que vos parece, se um pastor tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa as noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? E ao encontrá-la, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus dedicava atenção às crianças, mulheres, pobres e doentes. E nessa parábola da ovelha que se perde, ele deixa transparecer o coração de Deus que não quer perder ninguém. Ele vai atrás daquela ovelha que se desgarrou. Quanto mais você se sente longe, fraco, pecador, saiba que mais Jesus lhe procura, pois ele veio para salvar a todos. Você também ouça bem essa grande notícia. É vontade do Pai do Céu que nenhum dos pequeninos se perca.